Olá pessoal, sejam muito bem-vindos ao canal Samila Crochê, nossa aulinha de hoje vem trazendo uma peça bem bacana, ficou super alegre a cor, amei de paixão, coloquei minha etiqueta para dar um toque especial minha peça, essa etiqueta pessoal é da M2 Personal Laser, eu vou estar deixando o contato da Márcia, se vocês quiserem adquirir essa etiqueta maravilhosa, pode chamar ela no whatsapp que ela vai atender vocês, direitinho, volto no meu tapete pessoal, estou encantada, esse tapete eu gostei muito dele, eu peguei duas, dois trabalhinhos aqui de colegas aqui do youtube e eu amei, tá, olha que gracinha que ele ficou pessoal, 75 de comprimento por 49 de largura, tá, vou tirar aqui os barbantes, trabalhei aqui com o cio da techo piratininga, o sinhar e o peça, vou tirar aqui rapidinho para vocês verem que gracinha que ficou, olha isso pessoal, vou passar novamente as medidas, ficou com 75 de comprimento por 49 de largura, o peso dele foi 308 gramas, tá certo pessoal, espero muito que vocês gostem e se gostar eu peço a vocês que compartilhem para estar me ajudando, tá certo pessoal, vou deixar vocês agora com os materiais, vamos lá, pessoal, para nossa aulinha de hoje eu vou estar utilizando aqui ó, os fios da techo piratininga, esse aqui é o barbante peça, essa cor é o peça abacate, tá, cone de 400, fio número 6, o tex é 885, ele é 100% agudão e eu vou estar trabalhando com esse fio aqui que é o fio sinhar, que eu gosto bastante, fio número 6, ele é 85% agudão e 15 de outras fibras pessoal, fio número 6, tá certo? são essas duas cores que eu vou utilizar para estar confeccionando na aulinha de hoje, para estar fazendo a aulinha de hoje para vocês e eu vou estar utilizando a agulha 3.5 milímetros, pessoal, se vocês quiserem adquirir esse barbante, eu vou estar deixando o número da barbante de linha piratininga na descrição do vídeo, pessoal, podem comprar, é super de confiança, tá certo? então é isso, os materiais são esses, vamos lá para a nossa aulinha eu vou iniciar aqui, pessoal, com fio cru, vou fazer uma laçadinha, vou puxar, essa primeira corrente eu não conto, agora eu vou fazer correntinhas aqui até eu ficar com um total de 52 correntes eu vou trabalhar minha em 52 correntes e já volto prontinho, pessoal, fiz o total de 52 correntinhas agora eu vou pegar uma laçadinha e vou pular uma, duas, três, quatro e na quinta corrente eu vou trabalhar um ponto alto aqui, ó, com essa alcinha eu já fico com dois pontos venho na próxima corrente e trabalho um ponto alto nela vou na próxima correntinha, trabalho um ponto alto na próxima corrente, um ponto alto e assim, ó, vocês vão preenchendo aqui, ó, fazendo um ponto alto sobre cada correntinha, vocês vão preencher até a última ao contar com essa alcinha, a gente vai ficar com um total de 49 pontos eu vou fazer aqui os meus, faço de vocês e daqui a pouco eu volto pra gente dar sequência aqui à nossa base ó, pessoal, eu fiz aqui, ó, um ponto alto sobre cada corrente aqui, ó, só sobrou alcinha ao contar dessa alça até esse ponto eu tô com um total de 49 pontos altos aqui tá? feito isso no intervalinho desse último ponto, ó bem aqui, ó eu vou trabalhar na mesma alcinha seis pontos altos junto com ele aqui, um dois, ó, pode puxar que dá três quatro cinco e seis pontos altos, ó junto com o ponto alto de número 49 49 eu fiz mais seis pontos altos aqui dentro, ó tá certo? aqui, pessoal, ó aqui, ó com o ponto alto número 49 eu vim e coloquei mais mais seis pontos altos aqui dentro ó, vou até desmanchar aqui, pra não ter dúvida, ó aqui tá nosso ponto alto de número 49 eu pego uma laçada e venho no mesmo lugarzinho que ele tá e coloco mais seis pontos altos aqui dentro, ó um dois três quatro cinco e seis pontos altos junto com o último ponto da minha base se for contar com o ponto, dá sete pontos altos se não contar com ele, fica seis entenderam, né? agora, eu pego uma laçada, venho aqui, ó no primeiro ponto alto da minha base e trabalho um ponto alto pegando bem no pezinho dele venho aqui no próximo ponto pegando bem no pezinho, ó e aqui eu vou contornar trabalhando ponto sobre ponto aqui do outro lado, ó pegando só na alcinha mesmo, ó e vou fazer todo o contorninho até chegar no nosso último ponto alto aqui, ó a gente tem alcinha e tem esse ponto eu vou vir até esse ponto alto aqui aí eu volto prontinho, pessoal eu fui trabalhando aqui, ó um ponto alto sobre cada um eu quero que vocês observem no último ponto alto da lateral aqui, ó eu trabalhei mais seis pontos altos aqui na curvinha dentro de uma argolinha só ficou sete pontos, ó observe que esse não tá dentro da argolinha, ó ficou um dois, três, quatro, cinco, seis e sete porque no último ponto alto que eu fiz que é o ponto alto de número quarenta e nove eu trabalhei mais seis pontos ficando aqui com um total aqui, ó aqui a curvinha ficou com um total de sete pontos contando com esse que eu fiz aqui terminou aqui a curvinha eu vou contar, ó tá vendo, ó esse ponto alto tá dentro da argolinha junto com os seis pontos, ó o total, repetindo a gente tem sete pontos dentro de uma argolinha só aqui já é o primeiro ponto alto da lateral ao contar desse ponto até esse daqui, ó eu falei pra vocês virem até esse ponto alto aqui, não eu voltei faltando dois pra finalizar ao contar desse ponto alto que tá fora da argolinha até esse daqui faltando dois pra finalizar a gente tá com um total na nossa base de quarenta e seis pontos tá certo chegado aqui, ó eu falei pra vocês vim até aqui se vocês verem desmanche e deixe eles dois livres ao contar vou repetir desse ponto até esse que tá fora da argolinha tô com um total de quarenta e seis pontos na base aqui, pessoal faltando dois pontos pra finalizar aqui, esses dois pontos eu vou pegar pra minha parte oval vocês lembram que aqui ficou sete pontos dentro de uma argolinha aqui eu já tenho dois eu vou fazer mais cinco eu vou vim dentro dessa argolinha desse ponto alto aqui, ó e vou trabalhar mais cinco pontos altos aqui dentro dela um dois três quatro e cinco pontos altos nessa argolinha desse ponto aí, ó trabalhei cinco com a correntinha é meu ponto alto de número seis e com ponto alto sete tá vendo? eu fiquei com sete pontos vou até fazer novamente, ó trabalhei até esse ponto alto aqui, ó deixei dois aqui eu venho, ó aqui eu já tenho dois pontos eu já conto aqui com os dois pontos altos da curvinha eu venho aqui nessa alcinha e faço mais cinco pontos nessa alcinha um dois três quatro e cinco contando contando com essa alcinha esse ponto eu fico com sete pontos aqui eu vou pular uma, duas e na terceira correntinha que eu finalizo e ficou assim pessoal na curvinha nós ficamos com sete pontos na lateral ao contar desse ponto até o último aqui que tá livre que não tá dentro da alça fiquei com 46 pontos tá certo? agora aqui, ó pra gente subir nossa próxima carreira eu vou vir até esse ponto alto da minha lateral pra mim não ficar fechando aqui, ó na curvinha eu vou vir para o próximo ponto com um ponto baixíssimo e vou vir aqui no próximo ponto com um ponto baixíssimo caminhei até o meu ponto alto da lateral agora eu vou subir duas correntes e vou fazer um ponto alto sobre cada ponto que eu tenho vou trabalhar um ponto alto sobre cada um contando com essa correntinha a gente vai fazer ponto sobre ponto até ficar com um total de 46 pontos alto tá certo? caminhei quando completar o total de 46 aí eu volto prontinho pessoal fiz aqui, ó ponto sobre ponto ao contar dessas correntinhas até o último ponto tô com 46 pontos altos observe aqui, ó que meu ponto alto de número 46 ficou no último ponto alto que tá livre a partir desse, ó já tá dentro da alcinha, ó um, dois, três, quatro, cinco seis, sete pontos eu vou vir, ó nesse sete ponto alto vou trabalhar dois pontos altos sobre cada um, ó fazendo o nosso aumento na carreira anterior eu tinha sete pontos nessa carreira eu vou ficar com 14, ó no próximo ponto dois pontos altos eu vou ficar com um total de sete aumentos no próximo ponto dois pontos altos no próximo ponto dois pontos altos no próximo dois pontos altos até terminar aqueles sete pontos altos eu vou fazer o contorninho de dois pontos sobre cada um cheguei no último aqui, ó dois pontos altos nele fiquei aqui, ó com dois pontos altos em cada ponto alto da minha parte oval fiquei com um total de sete aumentos na primeira carreira eu tinha sete pontos nessa eu tenho 14 observe que aqui já é meu primeiro ponto alto da lateral a partir dele eu vou contar o primeiro ponto o segundo eu vou contar até eu completar aqui o total novamente de 46 pontos altos só trabalhando ponto sobre ponto vocês vão trabalhar a lateral sempre vai ser assim ponto alto sobre ponto alto completei até completar os 46 pontos que vai parar nesse ponto alto que tá livre, ó não tá dentro da alcinha aí eu volto prontinho pessoal fiz ponto sobre ponto cheguei aqui, ó nos sete pontos altos que tá aqui dentro no primeiro vou fazer dois pontos altos juntos no segundo vou fazer dois pontos altos juntos no terceiro ponto dois pontos altos juntos no quarto ponto dois pontos altos juntos no quinto ponto dois pontos altos juntos no sexto ponto que é as correntinhas ó eu venho bem de cima dela aqui, ó dois pontos altos juntos e no meu sétimo ponto aqui, ó dois pontos altos juntos no mesmo pontinho de base aqui, novamente fiquei com um total aqui, ó de sete aumentos ficando com 14 pontos agora eu pulo a primeira na segunda correntinha e finalizo aqui com um ponto baixíssimo ficou assim, ó pra próxima carreira eu vou subir duas correntes e vou vir aqui, ó trabalhando um ponto alto sobre cada ponto de novo sempre a lateral vai ser ponto sobre ponto e assim vocês vão caminhar até chegar nesse ponto alto observe que aqui já os dois pontos altos juntos vocês vão caminhar até aqui aí eu volto prontinho pessoal vou fazendo ponto sobre ponto observe que aqui é o meu primeiro aumento olha como a gente vai fazer aqui a gente tem dois pontos altos juntos eu venho no primeiro vou trabalhar só um no segundo vou trabalhar dois pontos chegamos aqui ó no segundo aumento a mesma coisa no primeiro ponto é só um ponto mesmo no segundo trabalho dois pontos juntos cheguei aqui no próximo aumento no primeiro ponto um ponto alto e no segundo dois pontos juntos aqui ó vai ficando assim ó dois pontos altos juntos separado por um ponto alto sozinho dois um dois e agora um cheguei no próximo aumento no primeiro ponto um ponto e no segundo dois vou para o próximo no primeiro ponto um ponto no segundo ponto do aumento dois vou para o próximo aumento dois pontos juntos no primeiro um ponto alto sozinho e no outro dois aqui ó tá o meu último aumento aqui ó dois no primeiro ponto um ponto só e no segundo dois todos os aumentos dessa base sempre vai ser no segundo ponto de cada aumento nessa carreira a gente ficou com aumento intercalado por um ponto na próxima a gente fica com aumento intercalado por dois por três e vai aumentando tá bom terminou agora eu venho aqui ó venho aqui no primeiro ponto alto da lateral e aqui novamente a gente vai caminhar um ponto alto sobre cada ponto a gente vai caminhar pessoal até chegar no último ponto alto próximo ao nosso aumento aí eu volto prontinho fiz o contorno de ponto sobre ponto observe que aqui já tem os dois pontos juntos eu vou repetir no primeiro ponto que está junto com o outro eu trabalho um ponto no próximo eu trabalho dois a gente fica com sete aumentos pessoal intercalado por um ponto alto aqui eu tenho o meu próximo aumento dois pontos juntos no primeiro eu trabalho um ponto e no próximo eu trabalho dois no mesmo ponto de base aqui ó novamente eu tenho aumento no primeiro ponto eu trabalho um ponto e no próximo eu trabalho dois a gente fica com um aumento intercalado por um ponto aqui eu tenho dois pontos altos juntos no primeiro eu trabalho um e no segundo eu trabalho dois novamente dois pontos altos juntos no primeiro eu trabalho um ponto e no próximo eu trabalho dois tenho novamente o aumento no primeiro um ponto e no último trabalho dois novamente o último aumento no primeiro um ponto e no último trabalho dois pontos aqui ó fiquei com sete aumentos intercalado por um ponto alto prontinho feito todos os aumentos fiquei com sete aumentos intercalado por um ponto todas as carreiras vai ficar com sete aumentos só vai mudar entre um um aumento e outro vai aumentando a quantidade de pontos nessa carreira eu tenho uma na próxima dois e assim vai aumentando aqui a gente tem as duas correntinhas eu pular a primeira e vou na segunda e finalizo com um ponto baixíssimo aqui pessoal minhas bases eu só fecho assim se você quiser fechar de outro jeito para não marcar também pode vou subir duas correntes de novo e aqui ó a gente vai começar a repetição um ponto alto sobre cada ponto que a gente tem a gente vai caminhar assim até chegar no próximo aumento da outra parte oval só fazendo ponto sobre ponto até chegar aqui ó aqui eu já tenho meu aumento com os dois pontos altos juntos eu vou vir até esse ponto aqui vamos lá ó pessoal fiz ponto sobre ponto sempre na lateral vai ser ponto sobre ponto eu só vim vou fazer nossa parte ovais com vocês ó vim até esse ponto que tá livre aqui a gente tem uns dois pontos altos junto aqui ó no primeiro eu sempre vou trabalhar um ponto e no próximo dois agora aqui ó a gente tem aqui um ponto alto faço um ponto nele aqui eu tenho meu outro aumento no primeiro eu faço um ponto e no segundo eu faço dois pontos alto aqui ó aqui eu tenho um ponto trabalho um ponto sobre ele aqui eu tenho meu aumento no primeiro ponto eu trabalho um ponto e no segundo dois pontos altos aqui ó e assim pessoal se vocês observar vai ficando um aumento intercalado por dois pontos e vou repetindo ó nesse ponto alto que tá sozinho eu trabalho sempre um ponto aqui eu já tenho os dois juntos no primeiro ponto eu trabalho um ponto e no segundo trabalho dois pontos junto nesse ponto alto eu trabalho um ponto aqui eu já tenho os dois juntos no primeiro eu faço um ponto e no segundo dois nesse ponto alto eu faço um só aqui eu já tenho o meu aumento no primeiro um ponto de novo E no segundo, dois. No ponto alto, um ponto. Aqui eu tenho os dois pontos juntos. Trabalho um ponto no primeiro e dois pontos no segundo. Aqui eu fiquei com sete aumentos intercalados por dois pontos altos, se vocês observarem. Aqui tem um aumento, dois pontos, um aumento, dois pontos, um aumento. Fiquei com sete aumentos intercalados por dois pontos altos. Agora aqui, ó, eu vou fazer um ponto alto sobre cada ponto, até a gente chegar próximo novamente aqui ao aumento. Eu vou vir até aqui, aí eu volto pra gente fazer novamente a parte oval. Prontinho, pessoal, fiz ponto sobre ponto na minha base, na minha lateral, né? Chegando aqui, ó, trabalhei até esse pontinho alto. Aqui eu já tenho o meu aumento. Aqui, ó, é a mesma coisa. No primeiro ponto alto dos dois que tá junto, eu trabalho um ponto. E sempre o meu aumento vai ser no segundo ponto alto de cada aumento. Trabalho dois pontos. Eu vou trabalhar toda essa base, pessoal, porque tem muita gente que tem dificuldade de trabalhar a base fechada assim. Aqui eu tenho um ponto alto sozinho. Eu venho nele e trabalho um ponto de novo. Aqui, ó, tenho dois pontos juntos. Fiz o ponto alto sozinho, mas aqui eu já tenho dois pontos altos juntos. No primeiro ponto, eu trabalho um ponto. E no segundo, pessoal, deixa eu pegar aqui que tá soltando um pontinho. E no segundo, dois pontos juntos. Aqui na frente, novamente, a gente tem um ponto só. Eu trabalho um ponto alto sobre ele. Aqui é meu aumento. No primeiro ponto de aumento, um ponto alto. E no segundo, dois pontos juntos. Aqui eu tenho um ponto alto sozinho, trabalho um pontinho. Cheguei no aumento, trabalho um ponto alto no primeiro ponto de aumento. E no segundo, trabalho dois. Nesse próximo ponto aqui, trabalho um ponto. Aqui eu tenho os dois pontos altos juntos. No primeiro, sempre um. E no segundo ponto alto dos dois que tá junto, trabalho dois. Ponto sobre ponto, ó. Novamente, tem um aumento. No primeiro ponto, eu trabalho um ponto. E no segundo, dois. Aqui eu tenho um ponto alto sozinho, que separa os aumentos, trabalho um ponto. Aqui eu tenho o meu aumento com dois pontos juntos. No primeiro, eu trabalho um ponto. E no segundo, dois. Feito isso, eu pulo a primeira, vou na segunda correntinha e finalizo. Agora, subo novamente duas correntes e vou trabalhando aqui, ó, um ponto sobre cada ponto de novo. É a mesma coisa, ó. Até chegar, pessoal, perto do aumento da parte oval novamente, aqui, ó. Até chegar aqui, aí eu volto. Prontinho, novamente, ponto sobre ponto. Cheguei nos dois pontos juntos aqui. Vou repetir, pessoal. No primeiro ponto, sempre um ponto. No segundo ponto, que tá junto com o outro, eu trabalho o meu aumento com dois pontos. No mesmo ponto de base. Aqui, se vocês observarem, tem dois pontos altos antes de chegar no aumento. Eu trabalho um ponto alto sobre cada um. Cheguei no aumento, ó. No primeiro ponto, um ponto. E no segundo ponto alto, dois. Aqui, agora, nessa carreira, a gente vai ficar com três pontos altos entre um aumento e o outro. Venho aqui no próximo ponto, trabalho um pontinho alto nele. No próximo, outro ponto. Cheguei no aumento. No primeiro ponto, eu trabalho um ponto. No segundo ponto alto, dois. Aqui, tem um ponto alto sozinho, trabalho um ponto sobre ele. No próximo, também, um ponto. Cheguei nos dois pontos altos juntos. No primeiro ponto, eu trabalho um ponto. E no segundo, dois. Aqui, depois do aumento, tem um ponto alto, faço um ponto sobre ele. No próximo, outro ponto. Aqui, na frente, meu aumento com dois pontos altos juntos. No primeiro ponto, eu trabalho um ponto. E no segundo, dois. Aqui, eu tenho um ponto alto sozinho, trabalho um ponto. No próximo, também, um ponto. Cheguei na altura do aumento. No primeiro ponto, sempre, é um ponto só. E no segundo, eu trabalho dois juntos. Depois, eu aumento, eu tenho um ponto alto, faço um ponto sobre ele. No próximo, também, um ponto alto. Cheguei no aumento. Trabalho um ponto alto sempre no primeiro ponto. E no segundo ponto alto, que tá junto com o outro, eu trabalho o meu aumento fazendo dois. Nessa carreira, a gente ficou com sete aumentos intercalado por três pontos altos. Tá vendo? Terminou os aumentos. Agora, eu vou novamente contornar com ponto sobre ponto toda a nossa lateral. Até a gente chegar nesse pontinho alto aqui, ó. Antes do aumento. Aí, eu volto. Prontinho, pessoal. Fiz ponto sobre ponto. Novamente, cheguei aqui, ó. Nos dois pontos juntos. No primeiro ponto, eu trabalho um ponto. No segundo, dois pontos juntos. Aqui, ó. Tem um ponto alto, trabalho um ponto sobre ele. No próximo, trabalho outro ponto. Aqui, eu tenho os dois pontos altos juntos. No primeiro, eu trabalho um ponto. E no segundo, eu trabalho dois pontos juntos. Aqui, ó, tem um ponto alto, faço um ponto sobre ele. No próximo, outro ponto. Novamente, dois pontos altos juntos. No primeiro, eu trabalho um ponto. E no segundo, dois. Tem um ponto alto, um ponto sobre ele. No próximo, também um ponto alto. Aqui, eu tenho dois pontos juntos. No primeiro, um ponto. E no segundo ponto, dois. Vem no próximo ponto, faço um pontinho alto. No próximo, outro ponto alto. Aqui, eu tenho um aumento. Sempre no primeiro ponto, é um. E no segundo, dois juntos. Nesse ponto aqui, um pontinho alto. No próximo, um pontinho alto só. Tem um aumento aqui. No primeiro, eu trabalho um. E no segundo, dois. Nesse ponto alto, faço um ponto. E no próximo, ponto. Aqui, eu tenho os dois pontos. Vou repetir. No primeiro ponto de aumento, um ponto. E no último, dois. Fiquei aqui, pessoal, ó. Eu vou pular primeiro, vendo a segunda corrente e finalizar essa carreira. Aqui também, igualzinho o outro lado. Eu fiquei com um total de sete aumentos intercalados por três pontos altos. Nessa próxima carreira, a gente vai ficar com sete aumentos intercalados por quatro pontos altos. Só que eu vou fazer, se vocês quiserem adiantar, eu vou trabalhar mais duas carreiras assim, fechadas. É só adiantar o vídeo. Mas eu vou continuar, porque tem muita gente, se eu parar aqui, não vai conseguir fazer, tá? Novamente, a mesma coisa. Duas correntes. Vou caminhar com ponto sobre ponto. Até a gente chegar no primeiro aumento da outra parte oval, pessoal. Só fazendo ponto sobre ponto. Eu vou caminhando. Quando chegar lá nesse aumento aqui, aí eu volto. Prontinho, pessoal. Fiz ponto sobre ponto. Cheguei aqui no primeiro aumento. Vou repetir, ó. Nos dois pontos que tá junto, no primeiro eu trabalho um ponto e no segundo, dois. Aqui, ó, eu tenho três pontos altos. Eu vou fazer um ponto alto sobre cada um. Aqui, se vocês observarem, ó, tem um aumento. A mesma coisa. No primeiro ponto, eu trabalho um ponto. E no segundo, dois pontos altos juntos. Agora, ficou assim, pessoal. Ó, entre um aumento e o outro, a gente ficou com quatro pontos altos. Feito o aumento, pessoal, ó. Eu venho no próximo ponto, trabalho um ponto. No próximo, ponto sobre ele. No próximo, outro ponto. Caminhei por três pontos altos. Aqui, eu tenho os dois pontos juntos. No primeiro, eu faço um ponto. E no segundo, eu trabalho dois pontos juntos no mesmo ponto de base. Passou o aumento, eu tenho três pontos altos aqui. Vou fazer um ponto sobre cada um. Aqui, eu tenho um aumento. No primeiro ponto, eu trabalho um ponto. E no segundo ponto, dois pontos juntos no mesmo ponto de base. Fiz aqui outro aumento. Esse aqui é o meu quarto aumento, ó. Aqui, eu trabalho aqui, ó, um ponto alto sobre cada um. Depois do meu aumento. Aqui, eu cheguei em outro aumento, ó. Dois pontos juntos. No primeiro, eu trabalho um ponto. E no segundo, dois. Meu quinto aumento. E vou caminhando aqui, ó. No próximo ponto, um ponto. No próximo, outro ponto. E no próximo, outro ponto. Aqui, eu tenho os dois pontos altos juntos. No primeiro, eu trabalho um. E no segundo, dois. Esse é o meu quinto aumento, ó. Perdão, é o meu sexto aumento. Eu errei. O meu sexto aumento. Esse aqui é o meu último aumento do número sete. Aqui, eu vou caminhar, ó. Ponto sobre ponto. Até chegar nos dois pontos que tá junto. Chegou no primeiro, um ponto. E no segundo, dois pontos juntos no mesmo pontinho alto de base. Trabalhei os sete aumentos intercalados agora por quatro pontos, ó. Aqui, eu tenho aumento. Caminhei um, dois, três, quatro. Fiz outro aumento. Terminou. Chegou na lateral. Eu só vou fazer aqui, ó. Um ponto. Sobre cada ponto alto que eu tenho. Vou caminhar assim. Com ponto sobre ponto. Até chegar. Aqui, ó. Nesse ponto alto antes do aumento. Prontinho, pessoal. Fiz todo o contorninho. Cheguei aqui, ó. Meu primeiro aumento. No primeiro ponto, um ponto. No segundo, dois pontos altos juntos. Agora, aqui, ó. Eu vou caminhar com ponto sobre ponto. Nesse ponto alto, eu trabalho um ponto. No próximo, um ponto. E no próximo, um ponto. Cheguei aqui, ó. No meu segundo aumento. Chegando no aumento, no meu segundo aumento, ó. Eu venho no primeiro ponto, um pontinho. No segundo, dois pontos juntos. Agora, vou caminhar até o meu terceiro aumento, ó. No próximo ponto, eu faço um ponto. No próximo, outro ponto. No próximo, outro ponto. Cheguei nos dois pontos altos juntos. No primeiro, trabalho um ponto. E no segundo, dois. Trabalhei aqui, o meu terceiro aumento. Agora, eu vou andar até o quarto. No primeiro ponto, um ponto. No próximo, perdão. Um ponto alto. No próximo, outro ponto. Caminhei por três pontos altos, cada um ponto de base. Aqui, já tem o meu outro aumento. No primeiro ponto, um pontinho alto. E no próximo, dois. Aqui, ó, vou fazer aqui um ponto alto sobre cada um, até chegar no próximo aumento. Aqui, eu tenho os dois pontos juntos. No primeiro, um ponto. E no segundo, eu faço dois. Depois, aqui, ó, vou fazendo ponto sobre ponto, até chegar no próximo aumento. Venho nesse ponto, trabalho um. E no próximo, dois. Meu aumento do número seis, ó. Agora, eu vou caminhar, ó, com um ponto alto nesse ponto. No próximo, outro ponto. E no próximo, outro ponto. Aqui, eu tenho os dois pontos, ó. No primeiro, eu trabalho um. E no próximo, dois. Trabalhei o meu aumento de número sete. Pular primeiro, venho na segunda correntinha e finalizo. Vamos fazer a mesma repetição. Duas correntes. Essa é a última carreira. Trabalho ponto sobre ponto, ó. Até a gente chegar próximo ao aumento da parte oval lá do outro lado. Vocês vão contornar até chegar nesse pontinho. Eu volto mais uma vez. Prontinho. Eu fui caminhando ponto sobre ponto. Aqui, eu tenho meus dois pontos juntos. A mesma coisa, pessoal. No primeiro ponto, um ponto. No segundo, dois. Fiz o meu primeiro aumento aqui. Agora, eu vou fazer um ponto alto sobre cada um, ó. Eu tenho, viu, nesse ponto, trabalho um ponto. No próximo, outro ponto. No próximo, outro ponto. E no próximo, outro ponto. Aqui, eu tenho um aumento de dois pontos juntos. No primeiro, eu trabalho um ponto. E no segundo, eu trabalho dois. Essa última carreira, a gente ficou com aumento intercalado por um, dois, três, quatro, cinco pontos altos. Na carreira anterior, a gente tinha um aumento intercalado por quatro pontos. Nessa, já é cinco. Fiz aqui meu segundo aumento. Vou caminhar até o terceiro aumento, fazendo um ponto sobre cada ponto. Cheguei aqui nos dois pontos juntos. No primeiro, um ponto. E no segundo, dois. Venho aqui, ó. Trabalho um ponto alto sobre cada um. Até a gente chegar aqui, pessoal, ó. No nosso próximo aumento, ó. Cheguei aqui, ó. Dois pontos juntos. No primeiro, sempre um ponto. E no segundo, dois pontos juntos no mesmo pontinho de base. Agora, eu vou caminhar, contornar, ó. Ponto sobre ponto. Cheguei nos dois pontos altos juntos de novo, ó. No primeiro, eu trabalho um. E no segundo, dois. Terminou o aumento. Ponto sobre ponto até o próximo aumento. Cheguei novamente em outro aumento, ó. Dois pontos juntos. No primeiro, eu trabalho um. E no segundo, dois. Venho aqui, ó. Trabalho ponto sobre ponto agora, ó. Até chegar no último aumento aqui da nossa parte oval. Cheguei, ó. No primeiro ponto, um ponto. E no segundo, dois. Aqui, pessoal, eu fiquei aqui, ó. Na última carreira. Com sete aumentos intercalado por cinco pontos altos. E assim, ó. Na primeira carreira, a gente tinha um aumento intercalado por um ponto. Na segunda, dois, três, quatro, cinco. E vai aumentando, ó. Perdão. Nessa, cinco. Na última carreira, a gente tem o aumento intercalado por um, dois, três, quatro, cinco pontos. Terminou os aumentos? Vou fazer aqui um ponto alto sobre cada ponto de novo, pessoal. Até chegar no nosso primeiro aumento da outra parte oval. Eu volto, tá? Vou fazer todas as carreirinhas. Vocês vão fazer até chegar aqui, ó. Nesse pontinho, eu volto. Prontinho, ó. Fiquei caminhando aqui na minha lateral ponto sobre ponto. Cheguei no meu primeiro aumento. No primeiro ponto, sempre um ponto só. E no segundo, dois juntos. Feito isso, ó. Vem no próximo ponto, um ponto alto. No próximo, um ponto. No próximo, um ponto alto. Aqui, eu tenho dois pontos juntos. No primeiro ponto, eu trabalho um ponto. E no próximo, dois pontos juntos no mesmo pontinho de base. Terminou, pessoal? Caminho, ó. Com um ponto alto sobre cada um. Até chegar no meu próximo aumento. Cheguei nos dois pontos juntos. No primeiro, eu trabalho um. E no segundo, dois pontos juntos. Aqui, ó. Vem no próximo ponto aqui. Depois, eu aumento um ponto sobre ele. No próximo, um ponto. No próximo ponto, outro ponto alto. No próximo, outro ponto. Cheguei nos dois pontos altos juntos. Sempre no primeiro, um. E no segundo, dois. Agora, eu vou fazer ponto sobre ponto. Até chegar no nosso próximo aumento. Prontinho, ó. Cheguei nos dois pontos juntos. No primeiro, um ponto alto. E no segundo, dois pontos juntos. Venho aqui, ó. Vou trabalhar ponto sobre ponto. Até nosso próximo aumento. Cheguei nos dois pontos juntos. No primeiro, um ponto. E no segundo, dois. Feito isso, vou caminhar, ó. Ponto sobre ponto. Até o meu último aumento. Cheguei no aumento. No primeiro, um ponto. E sempre no último, dois pontos juntos. No mesmo pontinho de base. Pula a primeira, a segunda. E finalizo com um ponto baixíssimo. Prontinho, pessoal. A minha base, eu vou parar por aqui, ó. Se vocês quiserem uma peça mais larga, é só vocês irem na mesma sequência. Aumentando os... É... Fazendo ponto sobre ponto. Sempre aqui, ó. No aumento. No primeiro ponto, um ponto. No segundo, dois. E aumentando a quantidade de ponto entre um aumento e o outro. A minha tá ótima, sim. Feito isso, pra ficar bem justa a minha peça, eu vou trabalhar uma correntinha para um ponto baixo. E aqui, ó. Sem aumento nenhum. Tanto na lateral, quanto na parte oval. Eu só vou trabalhar um ponto baixo. Sobre cada ponto que eu tenho. Eu nem vou aumentar, pessoal. E nem diminuir. É pra nossa base ficar mais certinha, ó. Vou fazer um ponto baixo, pessoal, sobre cada ponto alto. Vocês vão trabalhar, sim. Tanto aqui, ó. Vocês vão caminhar? Eu vou vir até nesse primeiro aumento pra vocês verem. Vamos lá. Pronto, pessoal. Fui fazendo um ponto baixo sobre cada ponto alto. Cheguei aqui no primeiro aumento aqui pra vocês verem, ó. Eu só vou fazer um pontinho baixo sobre cada um. Não vai ter nenhum aumento. Só um contorno, ó. Venho aqui, ó. Novamente, vou caminhar com ponto baixo sobre cada ponto alto, ó. Não tem aumento. Cheguei nos dois pontos juntos. Eu trabalho um ponto baixo sobre cada ponto. E assim, trabalhando uma sequência de um ponto baixo sobre cada ponto, vocês vão contornar toda a nossa peça aqui, ó. Depois vão fazer o contorninho aqui. Até chegar aqui, aí eu volto. Pessoal, essa carreira agora, pra quem tá fazendo a passadeira, vocês vão fazer aqui comigo, tá? Também. Essa carreira e a próxima, ó. Eu fiz todos os pontos baixos em volta de toda a minha peça. Eu vou fechar novamente. Venho aqui nessa correntinha e finalizo. Vou fazer um ponto baixíssimo. Prontinho, pessoal. Fiz toda a carreirinha de ponto baixo. Venho aqui, ó. Nessa primeira correntinha, puxo o fio, faço um ponto baixíssimo, uma corrente e já cortei o meu fio. Agora, eu vou vir com o meu fio verde. Vou vir aqui, ó, com o fio peça, pra gente começar a trabalhar os detalhes dessa peça. Aqui, pessoal, eu vou pegar o fio verde. Vou fazer, ó. Uma, duas, três laçadinhas, ó. Na agulha. Vou fazer mais uma. Depois eu desmancho, ó. Quatro laçadas na agulha. Eu vou vir aqui onde eu cortei o fio, ó. Vou introduzir. Vou pegar, vou tirar duas alcinhas do meu, da minha agulha. E deixo as outras. Pego uma laçada, venho no próximo ponto baixo. Tiro duas laçadinhas da minha agulha e deixo. Venho no próximo, tiro duas laçadinhas da minha agulha e deixo. Agora, aqui, ó. Eu vou tirar, ó. Pego uma laçada e vou tirar essas quatro alcinhas aqui, ó. Tirei quatro. Agora, eu vou tirar mais duas, ó. E vou tirar mais duas. Ficando assim. Feito isso, eu pego uma laçadinha e pego aqui, ó. Por dentro desses pontinhos aqui, ó. Faço aqui um ponto alto. Pego uma laçada, volto aqui, ó. Pegando essas alcinhas, faço outro pontinho alto. Formando o primeiro ponto X. Eu vou até desmanchar pra não ter nenhuma dúvida. Vou enrolar o fio. Uma, duas, três e quatro laçadas. Vem aqui onde eu cortei, ó. O meu fio. Vou puxar, ó. Vou tirar duas alcinhas. Deixo as outras na agulha. Pego uma laçada, vou no próximo ponto baixo aqui, ó. Insiro. Pego uma laçada, tiro duas alcinhas da minha agulha. Vou no próximo ponto baixo. Puxo, tiro duas laçadinhas da minha agulha. Agora, eu pego uma laçada, vou passar aqui, ó. Por dentro dessas quatro, ó. Passou? Pego uma laçada, passo por dentro dessas duas. Pego uma laçada, passo por dentro de mais duas. Ficando assim. Pego uma laçada, passo aqui por dentro dessas três alças, faço um ponto alto. Pego uma laçada, passo novamente por dentro dessas alcinhas, faço outro ponto alto. Formei aqui, ó. O primeiro ponto X, ó. Feito isso, enrolo o fio aqui, ó. Uma e duas vezes. Eu venho nesse próximo ponto sem correntinha nenhuma. Puxo. Tiro duas alças do meu ponto. Vou no próximo ponto baixo. Tiro duas laçadinhas da minha agulha. Vou no próximo, tiro duas laçadinhas da minha agulha. Pego uma laçada, passo agora nessas três correntinhas, nessas três alcinhas aqui. Agora, eu passo em três. Pego uma laçada, passo nessas duas e pego uma laçada e passo nessas duas. Ficando só com uma laçadinha. Pego uma laçada, pego essas três alcinhas aqui, ó. E faço aqui um ponto alto. Pego uma laçada, passo nessas alcinhas, ó. Faço meu segundo ponto. Pego uma laçada, passo novamente aqui e faço meu terceiro ponto. Ai, perdão pessoal, são três, ó. Já formou, ó. Três pontos altos aqui. Feito isso, novamente, ó. Enrolo o fio uma, duas vezes. Venho no próximo ponto aqui, ó. Tiro duas laçadinhas da agulha só. Pego uma laçada, vou no próximo ponto baixo. Tiro duas laçadinhas. Pego uma laçada, vou no próximo. Tiro duas laçadinhas. Agora, eu pego uma laçada, passo por dentro dessas três só. Ó, pego uma laçada, passo por dentro dessas duas. Pego uma laçada, passo por dentro dessas duas. Pego uma laçadinha, pego essas três alcinhas, esses três pontos, ó. Faço um pontinho alto. Pego uma laçada. Pego aqui, novamente, as três alcinhas, ó. O segundo ponto. Perdão, pessoal. Sempre eu erro, ó. Três com esse que a gente termina, ó. Novamente, pego duas laçadinhas, vou no próximo. Tiro duas alças, vou no próximo ponto. Tiro duas alças da agulha, vou no próximo, tiro duas alças. Aqui, ó, eu pego uma laçada, tiro três alcinhas. Pego uma laçada, tiro duas. Pego uma laçada, tiro duas. Aqui, a gente já fica com um pontinho alto, ó. Pego uma laçada, pego essas três alcinhas, faço o meu segundo ponto, ó. Pego uma laçada, passo aqui, faço o meu terceiro ponto. E já fica pronto aqui, ó, o ponto X. Vou fazer mais um pouco, ó. Eu vou pegar duas laçadas da minha agulha, venho no próximo ponto baixo. Puxo, tiro duas alcinhas da minha agulha. Pego uma laçada, vou no próximo ponto, tiro duas laçadinhas. Vou no próximo ponto baixo, tiro duas laçadinhas. Pego uma laçada, tiro essas três alcinhas agora. Pego uma laçada, tiro essas duas. E pego uma laçada, tiro essas duas. Agora, eu pego uma laçada, ó, e pego essas três alcinhas desse ponto, desses pontos aqui, ó. Faço um ponto alto aqui. Feito o ponto alto, eu pego uma laçadinha, passo aqui novamente por dentro aqui, faço o meu terceiro ponto, ó. Ficando assim o meu ponto X. Só mais uma vez, pessoal. Enrolo o fio duas vezes, venho no próximo ponto baixo. Tiro duas alças do ponto, pego uma laçada, vou no próximo. Tiro duas alcinhas, pego duas laçadas, vou no próximo, tiro duas alcinhas. Pego uma laçada, tiro três alças da agulha, agora tiro duas e agora tiro duas. Pego uma laçadinha, eu venho aqui, ó, pego essas três alças. Faço aqui o meu segundo ponto, volto e faço o meu terceiro aqui. Porque quando a gente finaliza aqui, ó, a gente já fica com um pontinho, aí fazendo mais dois, fica com três. E assim, pessoal, vocês vão trabalhar até vocês chegarem aqui, ó, na altura do primeiro aumento aqui da parte oval. Porque aqui já a parte oval, aí eu volto. Prontinho, pessoal. Fiz, ó, um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez, onze, doze, três, quatorze, quinze, seis, sete, dezoito pontos X aqui. Agora, pessoal, o que vai mudar é que eu vou fazer uma corrente, vou pegar duas laçadinhas, ó, e venho no próximo pontinho sem pular. E vou fazer o meu ponto X igualzinho eu tava fazendo na lateral. Só que vai ter uma correntinha de espaço, ó, porque eu tô na parte oval, ó. Pego essas duas alcinhas, faço meu segundo ponto, volto aqui, ó, e faço meu terceiro ponto. Faço uma corrente, enrolo o fio duas vezes, venho aqui, ó. Tiro duas alcinhas do ponto, vou no próximo ponto baixo, tiro duas alças, vou no próximo, tiro duas alças. Pego uma laçadinha, passo em três alcinhas, passo em duas e passo em duas. Observe que aqui eu já fico com um ponto alto. Pego uma laçada, venho aqui, ó, faço meu segundo ponto. Volto aqui e faço meu terceiro ponto. Uma correntinha de espaço, enrolo o fio duas vezes, venho no próximo ponto baixo e vou repetir, ó. Se eu pegar novamente aqui, ó, fiz uma correntinha, enrolo o fio duas vezes, venho aqui, ó. Tiro duas alças, venho no próximo ponto baixo, tiro duas alças, venho no próximo, tiro duas alças. Agora, passo por dentro de três alcinhas, passo por dentro de duas e passo por dentro de duas. Pego a alcinha aqui, ó, as três alcinhas, faço o meu segundo ponto alto e o terceiro. Uma correntinha de espaço, enrolo o fio duas vezes e venho aqui e vou repetir, ó. A mesma coisa. E assim, pessoal, vocês vão contornar aqui, ó, até chegar na altura do último aumento que a gente tem aqui, ó. Tá vendo aqui? Eu tenho dois pontos juntos. Vocês vão vir até aqui fazendo com uma correntinha de espaçamento. Se passar um pouquinho, não tem nada. Faço todo o contorninho. A diferença é que agora a gente tem uma correntinha de espaço. Vamos lá. Prontinho, pessoal. Fui fazendo aqui, ó, os pontos X separados por uma correntinha, ó. Eu iniciei aqui as correntinhas bem na altura do primeiro aumento da parte oval. E o meu último ponto X com correntinha ficou aqui na altura do último aumento aqui, tá vendo? Bem na altura mesmo. Agora, eu não vou fazer mais correntinhas. Tô na lateral. Enrolo o fio duas vezes, venho aqui, ó, e vou começar. Tá, tiro duas alças, venho no próximo ponto, tiro duas alcinhas do ponto, vou no próximo, tiro duas alcinhas. Agora, eu tiro três, tiro duas e tiro duas. Pego uma laçadinha, passo aqui por dentro, ó, faço um ponto alto. Pego uma laçadinha, venho aqui e faço um ponto alto. Feito isso, ó, não tem correntinhas, enrolo o fio duas vezes, venho no próximo, ó, e vou contornar toda a minha lateral assim. Tiro três, tiro duas e tiro duas. Pego uma laçada, passo por dentro dessas três alcinhas, faço um ponto alto, passo aqui novamente e faço um ponto alto. Feito o ponto X, enrolo o fio duas vezes, vou no próximo e vou repetindo o ponto X, pessoal, em toda a minha lateral sem correntinha de espaço. Vocês vão fazer até chegar mais ou menos aqui, ó, na altura do último aumento aqui, no primeiro aumento, perdão, da nossa parte oval aqui, aí eu volto. Prontinho, ó, fiz todos os pontos X aqui do outro lado sem correntinha de espaço, ó. O meu ponto X, pessoal, ficou um pouquinho pra cá do aumento, ó, do aumento tal. O último ponto X, meu, ficou em cima do ponto alto do aumento, tá? Eu só pude vir até aqui porque senão vai passar muito pra cá. Feito isso, agora eu vou fazer uma correntinha, enrolo o fio duas vezes e vou fazer o meu ponto X. A diferença é que agora vai ter uma correntinha de espaço, tá? Entre o X, ó. Tiro três alças, tiro duas e tiro duas. Pego uma laçada, venho aqui, ó, busco aqui essas três alcinhas, faço um ponto alto. E o meu terceiro, ó. Uma corrente, enrolo o fio duas vezes, venho aqui, tiro duas alças, vou no próximo ponto, tiro duas, vou no próximo, tiro duas. Pego uma laçada, tiro três, pego uma laçada, tiro duas, pego uma laçada, tiro duas. Pego aqui essas três alcinhas, faço o meu segundo e o terceiro. Uma corrente de espaço e vou terminar assim, ó, toda a minha volta. Os pontos X agora vai ter uma correntinha de espaço, vocês vão terminar até chegar aqui, aí eu volto. Prontinho, pessoal, fiz aqui todos os pontos X. Chegado aqui, ó, fiz uma corrente, voltei pra fazer o último, porque sobrou um pontinho baixo aqui. Fiz a correntinha, eu enrolei o fio duas vezes, venho nesse ponto, vou tirar duas alcinhas. Aqui, ó, eu vou pular esse ponto pra eliminar, eu pulo ele e venho no próximo. Tiro duas alcinhas, venho no próximo, tiro duas alcinhas. Agora, eu tiro três alças, tiro duas e tiro duas. Pego uma laçada, pego e envolvo aqui, ó, passo a agulha aqui, faço um ponto alto e aqui, ó, volto e faço o meu terceiro ponto. Uma corrente, já viu aqui onde eu iniciei, ó, bem no pezinho aqui desse ponto, faço um ponto baixíssimo. E ficou assim, ó, tá vendo? Eu eliminei um pontinho baixo aqui. Agora, pessoal, essa carreira é muito fácil. Uma corrente para um ponto baixo, e sobre cada ponto alto, eu vou trabalhar um pontinho baixo, ó. Só vou fazer um ponto baixo, não apertem muito ponto, ó, sobre cada ponto alto do X, ó. Vou fazer esse contorninho em toda a minha lateral, ó. Vendo o próximo ponto X, e vou fazer um ponto baixo sobre cada ponto alto, ó. Vou para o próximo X, ó, no primeiro ponto, um ponto baixo. No próximo ponto baixo, e no próximo ponto baixo. E assim, vocês vão trabalhar até chegar aqui na altura onde a gente fez as correntinhas, para vocês verem como eu faço. Vamos lá. Prontinho, pessoal, ó, fiz aqui um ponto baixo sobre cada ponto alto do X. Aqui, a gente tem uma correntinha, ó. Onde a gente tem a correntinha, a gente introduz a agulha aqui, ó, e faz um ponto baixo na corrente, ó. E chegou no ponto X, faz um ponto baixo sobre cada ponto alto. Aqui, eu tenho um espaço de uma correntinha, faço um ponto baixo aqui. No ponto X, um ponto baixo sobre cada ponto alto. No espaço de correntinha, introduz a agulha aqui, um pontinho baixo. No ponto X, novamente, vou trabalhar um ponto baixo sobre cada ponto alto. E no espacinho, um ponto baixo. E assim, vocês vão contornar toda a nossa parte oval. Quando chegar na lateral, vocês vão fazer só um ponto baixo sobre cada ponto do X. Vão trabalhar toda a lateral. Quando chegar na parte oval, vai fazer um ponto baixo sobre cada ponto do X. E no intervalo de uma corrente, um ponto baixo, tá? É só isso mesmo que vocês vão fazer por toda essa carreira. Terminei-la, porque é muito fácil. Aí, eu volto com a próxima. Prontinho, pessoal. Fiz toda aquela carreira, ó. Trabalhei um ponto baixo sobre cada ponto alto do X. Aqui na parte oval, o que muda é no espaço de corrente, a gente trabalha um ponto baixo. Depois, ponto alto sobre... Perdão, ponto baixo sobre cada ponto alto. E no espacinho do X, que tem aqui, ó. Entre um X e o outro, tem uma corrente. Eu fiz um ponto baixo. E assim, contornei toda a minha peça. Chegado aqui, eu tenho uma correntinha. Fiz o ponto baixo. Vem aqui, ó. Na primeira correntinha aqui que eu iniciei. Finalizo com um ponto baixíssimo. Faço uma corrente e já cortei o meu fio. Agora, eu venho com o fio cru. Vou inserir aqui mesmo, ó. Onde eu cortei. E aqui, pessoal, ó. Eu vou caminhar fazendo, ó. Subo duas correntes para o meu primeiro ponto. E vou fazer aqui, ó. Um ponto sobre cada ponto baixo na minha lateral, ó. Só vou contornar mesmo, ó. Para ficar com uma carreirinha de ponto alto. Eu vou fazer assim toda a minha lateral, ó. Um ponto alto sobre cada ponto baixo. A gente vai trabalhar assim até a gente chegar na altura aqui onde a gente tem a correntinha de espaço onde eu fiz o ponto baixo. Eu vou trabalhar ponto alto sobre cada ponto baixo até chegar nesse primeiro intervalo onde tem um espacinho aqui. Aí, eu volto. Prontinho, pessoal. Fui caminhando com ponto alto sobre cada ponto baixo. Se vocês observarem, aqui é meu primeiro ponto baixo, ó. Que tem um espacinho. Sobre ele, eu vou fazer um aumento. Vou trabalhar dois pontos, ó. Agora, eu vou caminhar ponto alto sobre cada ponto alto. Perdão. Um ponto alto sobre cada ponto baixo. Aqui, ó. Nesse ponto baixo do espacinho, eu não faço aumento. Faço só um ponto alto. Agora, eu vou caminhar com ponto alto sobre cada ponto baixo até o próximo. No próximo aqui, eu já trabalho um aumento. Trabalho dois pontos no mesmo pontinho de base, ó. A gente vai trabalhar assim, ó. Num espacinho, um aumento. No próximo, não. No próximo, sim. No próximo, não, ó. Vou caminhar com ponto alto sobre cada ponto baixo. Nesse espacinho aqui, ó. Nesse intervalinho, eu fiz um aumento. Nesse daqui, eu não faço. Passo direto, ó. Com ponto alto sobre cada ponto baixo. Ó, nesse daqui, eu não fiz o aumento. Aqui, nesse próximo, eu já faço dois pontos. Vou caminhar agora com um pontinho alto sobre cada ponto. Nesse próximo espacinho, onde eu tenho a correntinha e o ponto baixo, eu não faço. Porque aqui, eu já fiz, ó. Caminho até o próximo, aonde eu vou fazer o meu aumento. Aqui, eu não trabalhei o aumento. Aqui, eu já trabalho, ó. Faço dois pontos. E assim, a gente vai concluindo aqui toda a nossa parte oval. Aqui, ó, eu fiz o aumento. Trabalho ponto sobre ponto, ó. Nesse próximo espacinho aqui, onde tem o intervalinho, ó. De um ponto baixo entre um ponto X e o outro, eu não trabalho um aumento. Porque aqui, eu já trabalhei, ó. Caminho aqui com contorninho de ponto alto sobre cada ponto baixo. Até o próximo intervalo, ó. Aqui, eu tenho o meu próximo intervalo. Aqui, eu já faço dois pontos. É um aumento sim, outro não, ó. Fiz o aumento aqui, nesse eu não faço, ó. Faço um ponto alto sobre cada ponto baixo. Aqui, eu passo direto, ó. Só com um pontinho alto mesmo. Aqui, no próximo, eu já trabalho dois pontos, ó. No próximo espacinho aqui, ó. Já faço dois pontos. E assim, vai ficando, ó. No espacinho, aumento. No próximo, não. Vou terminar com vocês, ó. Aqui, ó. Fiz o aumento nesse espacinho. Agora, eu caminho com ponto alto sobre cada ponto baixo. Aqui, eu fiz o aumento. Nesse daqui, eu não faço. Caminho até o próximo espacinho, onde tem um ponto baixo entre um ponto X e o outro. E aqui, eu já faço dois pontos. Faço ponto sobre ponto. Nesse intervalinho, eu fiz o aumento. Nesse daqui, não, ó. Não faço. E aqui, ó. Acabou a parte oval. Tá vendo? Não tem mais ponto baixo entre um X e o outro. Agora, eu vou fazer só ponto sobre cada ponto baixo. Eu vou trabalhar assim em toda a minha lateral, pessoal. Só ponto alto sobre cada pontinho baixo. Até chegar aqui, onde a gente já tem o primeiro intervalinho aqui, ó. De um ponto baixo entre um ponto X e o outro. Aí, eu volto. Prontinho, pessoal. Vim caminhando aqui, ó. Com ponto alto sobre cada ponto baixo. Chegado aqui, ó. Já é o meu primeiro intervalo. Onde eu tenho um ponto baixo entre um ponto X e o outro. Nesse primeiro intervalo aqui em cima do ponto baixo. Já trabalho dois pontos. E vou repetir a mesma sequência que eu trabalhei o outro lado, ó. Vou caminhando com ponto alto sobre cada ponto baixo. Nesse próximo intervalinho, eu não trabalho um aumento. Só faço um pontinho alto sobre ele. Como aqui eu não fiz, no próximo intervalo eu já faço dois pontos, ó. Trabalho ponto sobre ponto. Nesse próximo intervalo, eu já trabalho dois pontos. E assim, pessoal, vocês vão contornar. Esse lado eu fiz todo com vocês, ó. É bem simples. Aqui eu fiz dois pontos. No próximo intervalo aqui, ó. Entre um ponto X e o outro. Eu só contorno. Trabalhando um ponto alto. Sobre cada ponto baixo, ó. Cheguei no intervalo. Aqui eu não faço o meu aumento. Agora, eu caminho até o próximo intervalo. Trabalhando ponto alto. Sobre cada ponto baixo. Cheguei no ponto baixo. Entre um V e o outro. Aqui eu já trabalho dois pontos. A gente trabalha um aumento sim e outro não. Aqui eu fiz o aumento. Aqui não. Aqui sim. No próximo eu não faço, ó. Só faço ponto alto. Sobre cada ponto baixo. Cheguei no aumento. Trabalho um ponto. Porque aqui, ó. Nesse intervalinho. Eu já fiz o meu aumento. Trabalho aqui, ó. Ponto alto. Sobre cada ponto baixo. Nesse próximo aqui. Eu trabalho dois pontos, ó. E assim vocês vão terminar aqui o nosso contorninho. É bem fácil, pessoal. Aqui eu fiz o aumento. Aqui eu não faço. Aqui eu faço. Aqui não. Aqui sim. Aqui não. Aqui sim. Aqui não. E termina aqui, ó. Com o aumento. Vocês vão trabalhar assim? Ah, se tiver dúvida. Só volta ao vídeo. Vou terminar aqui e já volto. Prontinho, pessoal. Trabalhei aquela sequência. No espacinho eu faço o aumento. No próximo não. Caminho ponto sobre ponto. No próximo espacinho aqui. Faço o aumento. No próximo não. Cheguei aqui, ó. Terminei com dois pontos. Chegando aqui, ó. Pulo uma. E na segunda corrente. Finalizo com um ponto baixíssimo. Agora, pessoal. Essa próxima carreira. De ponto X. Não vai ter intervalo de corrente. Então, eu só vou iniciar. E tanto na lateral quanto na parte oval, vocês vão repetir isso daqui, ó. Vou enrolar o fio. Uma, duas, três, quatro vezes. Venho aqui, ó. Tiro aqui, ó. Duas laçadinhas. Pego uma laçada. Vou no próximo ponto. Tiro duas laçadinhas. Vou no próximo ponto. Tiro duas laçadinhas. Pego uma laçada. Tiro aqui, ó. Três. Tiro duas. E tiro mais duas. Pego uma laçada. Venho aqui, ó. Pego essas três alcinhas. Faço aqui o meu segundo ponto. Pego uma laçada e faço o meu terceiro ponto. Fiquei com o primeiro ponto X aqui, ó. Depois só é arrematar isso daqui, ó. Dar um nozinho. E vou seguindo. Não tem intervalo de corrente. Tanto na lateral quanto na parte oval vai ser assim. Enrolo o fio duas vezes. Venho aqui, ó. Tiro duas alcinhas da minha agulha. Vou no próximo. Tiro duas alcinhas. Vou no próximo. Tiro duas alcinhas. Agora, eu tiro três alças. Tiro duas e tiro duas. Aqui, eu já fico com um ponto alto. Pego uma laçada. Pego essas três alças. Faço o meu segundo ponto. Pego uma laçada. Passo aqui e faço o meu terceiro. Já fiz dois pontos X. Vou fazer mais uma. Enrolo o fio duas vezes. Venho aqui. Tiro duas alcinhas. Vou no próximo ponto. Tiro duas. Vou no próximo. Tiro duas. Agora, eu tiro três alcinhas. Tiro três. E tiro três. Pego essas três alças aqui, ó. Faço o meu segundo ponto. Pego aqui e faço o meu terceiro. É só isso, pessoal. Tanto na lateral, quanto na parte oval. Já fiz bastante o ponto X com vocês. Vocês vão contornar assim. Pode ser que na parte oval dê uma repuxada. Mas, nas próximas carreiras, tem aumento. Não tem erro. Ó, terminou o ponto X. Enrolo o fio duas vezes. Venho no próximo ponto. Tiro duas alcinhas. Pego um laçado. Vou no próximo. Tiro duas. Pego um laçado. Vou no próximo. Tiro duas. Feito isso, eu tiro três. Tiro duas. E tiro duas. Pego uma laçada, ó. Insiro a minha agulha pegando essas três alças. Trabalho o meu segundo ponto. E o terceiro. Vocês vão contornar toda a nossa carreirinha assim. Aqui, ó. Vocês vão subir. Vão passar na parte oval. Depois, vão fazer aqui, ó. Depois, vão contornar toda a parte oval. Até chegar aqui. Sem intervalo de corrente. Não tem, tá, pessoal? Façam assim. Que eu já volto pra gente finalizar e subir a próxima carreira. Prontinho, pessoal. Fiz todos os pontos X, ó. Dá uma repuxada. Chegado aqui, voltei pra fazer o último. Porque aqui, ó. A gente precisa de três pontos pra fazer o ponto X. Sobrou só dois. Eu vou fazer uma adaptação, ó. Vou enrolar o fio duas vezes. Vem nesse ponto aqui, ó. Tiro duas alças do meu ponto. Pego uma laçada no mesmo intervalo. Tiro duas laçadas. Vai ficar dois pontos no mesmo intervalinho. Pego uma laçada nesse último ponto que sobrou. Tiro duas alcinhas do meu ponto. Agora, eu vou tirar três alcinhas. Tiro duas. E tiro mais duas. Pego uma laçada. Vem aqui, ó. Nessas alcinhas, faço um ponto alto. Novamente aqui, ó. Nessas alcinhas, faço um ponto alto. Ficando com três. Vem aqui, ó. Bem no início aqui desse pontinho aqui que eu iniciei. Finalizo essa carreirinha com um ponto baixíssimo aqui. Prontinho. Agora, essa nossa próxima carreira de repetição, eu vou iniciar e vocês vão fazer tanto na lateral quanto na parte oval. Vamos lá. Eu vou subir uma correntinha para um ponto baixo. E aqui, pessoal, essa carreira é de ponto baixo. Para cada ponto alto do X, eu vou trabalhar um pontinho baixo, ó. Não tem aumento nem diminuição. Só na próxima carreira que vai ter aumento, ó. Eu tenho três pontos aqui no ponto X. Eu contorno, ó. Pulo para o próximo fazendo um ponto baixo sobre cada ponto alto do X, ó. Vem no próximo, ó. Um ponto baixo. Perdão, é um ponto baixo. No primeiro, um ponto baixo no segundo. E um ponto baixo aqui no terceiro ponto. Vou para o próximo X, ó. Um ponto baixo no primeiro ponto. Um ponto baixo no segundo. E um ponto baixo no terceiro. Novamente aqui, ó. Vou trabalhar um pontinho baixo sobre cada ponto alto do X. E assim, vocês vão contornar, ficando com uma carreirinha toda de ponto baixo. Tanto na lateral quanto na parte oval. Eu volto aqui para a gente fechar a carreira e subir a próxima. Vamos lá. Prontinho, pessoal. Fiz um ponto baixo sobre cada ponto alto do ponto X, ó. Olha o tanto que ele fica, é, emborcado. Chegado aqui no último ponto, ó. Vou vir aqui e faço um ponto baixíssimo aqui. Deixa eu pegar de novo o que soltou aqui, ó. Vem aqui nessa correntinha, faço um ponto baixíssimo. Uma corrente e já cortei o fio. Agora, pessoal, eu vou vir com o fio cru. Bem aqui onde eu cortei mesmo. Vou introduzir de novo o meu fio. E eu vou fazer aqui, ó. Duas correntes para o meu primeiro ponto. E sobre cada ponto baixo, eu vou fazer um ponto alto. Ficando com outra carreirinha na cor cru, ó. Vou trabalhar assim. Um ponto alto sobre cada ponto baixo que a gente tem. A gente vai fazer esse contorninho, pessoal, em toda a nossa lateral, até chegar aqui, ó. A gente vai vir até nesse ponto X aqui, ó. Eu vou vir até nesse primeiro ponto baixo do ponto X. Eu vou olhar aqui, ó. Vocês estão vendo que entre um ponto X e o outro aqui tem um ponto baixo, que é o primeiro aumento. Eu vou vir até nesse ponto baixo aqui, tá certo? Eu vou andar, ó. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez, onze, doze, três, quatorze, quinze, dezesseis, dezesseis, dezesseis. Dezoito ponto X eu vou contornar com ponto alto. Quando chegar no primeiro ponto alto desse daqui, aí eu volto. Prontinho, pessoal. Fui caminhando com ponto alto sobre cada ponto baixo dos pontos X. Observe que aqui nessa carreirinha, onde eu fiz aqui, ó, o ponto baixo aqui entre um ponto X e o outro. Eu vi até aqui, ó, bem na altura. Aqui a gente vai começar os aumentos. No primeiro ponto baixo do ponto X que tá na altura aqui, eu fiz um ponto. Nesse próximo eu faço dois. E no próximo um. Agora, pessoal, eu vou caminhar com ponto alto sobre cada ponto baixo aqui dos pontos X. Esse ponto X eu fiz aumento. Nesse eu não faço, nesse eu faço. Nesse eu não faço, no próximo eu faço. Um ponto X sim, outro não, ó. Eu pego de base aqui, ó, bem... Eu inicio os aumentos, aonde eu tenho o primeiro ponto baixo da parte oval entre um ponto X e o outro. E eu acabo aqui, ó. Bem aqui, onde eu tenho o último ponto baixo entre um ponto X e o outro. Eu vou intercalando, ó. Na altura de um ponto X, ó, pessoal, nesse ponto X eu fiz um aumento. Agora, nesse outro eu só faço ponto alto sobre cada ponto baixo do ponto X. Aqui nesse próximo eu já faço um aumento, ó. No ponto baixo do meio, trabalho dois pontos. Venho aqui, ó, e vou caminhar com ponto alto sobre cada ponto baixo do ponto X. Nesse ponto X, na altura dele eu fiz um aumento. Nesse eu não faço. Chegado no próximo aqui, eu já faço um aumento, ó. Venho bem no ponto baixo do meio, ó, e trabalho dois pontos, que é o meu aumento. E assim a gente vai intercalando, ó. Nesse eu fiz um aumento na altura dele, nesse não. Nesse eu fiz, nesse eu não fiz, nesse eu já fiz. Nesse próximo eu não faço aumento. Trabalho um pontinho alto sobre cada ponto baixo. Nesse próximo eu já trabalho um aumento, ó. Bem no ponto baixo do meio, dois pontos. Depois eu caminho com ponto alto sobre cada ponto baixo. Nesse ponto X, na altura dele eu fiz o aumento, nesse eu não faço. Só faço ponto sobre cada ponto baixo. Nesse próximo aqui, ó, eu já faço dois pontos juntos, bem na altura dele, ó. Trabalho dois. Ó, como tá ficando, ó. Ó. Nesse ponto X eu trabalhei um aumento, nesse não, nesse trabalhei, nesse não, nesse eu trabalhei, nesse não, nesse eu trabalhei, nesse não e nesse eu já fiz, ó. E assim vocês vão intercalando em toda parte oval, ó. Aqui eu fiz dois pontos, agora eu vou caminhar, ó, fazendo ponto alto sobre cada ponto baixo. Porque nesse daqui eu não faço aumento. Nesse eu não fiz, nesse daqui, ó, eu já trabalho um aumento, ó. Nesse, sempre no pontinho baixo do meio, eu trabalho dois pontos. Nesse eu fiz o aumento, nesse daqui eu não faço. Trabalho só um ponto alto sobre cada ponto baixo do X, ó. Aqui eu não fiz o aumento, nesse daqui eu já faço. Sempre no ponto baixo que fica aqui no segundo ponto alto do ponto X, trabalho dois pontos. E é muito fácil, pessoal. E assim vocês vão intercalando toda a nossa parte oval, ó. Aqui, ó, aí eu faço dois pontos, no próximo ponto X, não. Dois pontos, no próximo ponto X, não. Tá bem pertinho da gente terminar, ó. A gente vai parar, ó, bem na alturinha aqui onde eu fiz o último ponto baixo entre um ponto X e o outro. Ó o tanto que tá repuxando, tá vendo? Deixa eu terminar com vocês. Nesse ponto X eu fiz o aumento, preste bastante atenção, porque lá do outro lado eu só vou iniciar. Nesse eu fiz, nesse próximo não faço. Só faço um contorninho, ó, de um ponto alto sobre cada ponto baixo. Nesse próximo ponto X eu já faço o meu aumento, ó. Sempre no ponto baixo do meio, trabalho dois pontos. Nesse próximo ponto X eu não faço. Só trabalho um pontinho alto sobre cada ponto baixo do X. Nesse próximo, já tem um aumento. Nesse próximo ponto baixo, ó, dois pontos juntos. Depois eu sigo com um ponto alto sobre cada ponto, ó. Nesse eu fiz, nesse daqui eu já não faço. Faço só o contorninho, ó. Nesse próximo aqui, a gente já trabalha aqui, ó, dois pontos. Caminho aqui, ó, com um ponto alto sobre cada ponto agora. Aqui, pessoal, ó, observem que já terminou, tá vendo? Eu parei aqui, porque esse daqui eu já não vou fazer mais, ó. Aqui eu fiz, ó, um aumento, caminho com ponto sobre ponto, ó. Eu vou vir até esse ponto X aqui. Nesse pontinho, eu trabalho o meu último aumento, dois pontos juntos. Aqui, ó, a gente fez assim, ó. Ele ainda fica meio repuxado, deu uma puxadinha assim, ó. Ele vai arrumando. Deixa eu virar aqui pra vocês verem, ó. Num ponto X eu fiz o aumento, no próximo não, caminhei ponto sobre ponto. No próximo fiz o aumento, no próximo não. E assim a gente vai intercalando. Aqui a gente ficou com um total de 11 aumentos aqui na nossa parte oval. Chegou na lateral aqui, ó, fiz o meu último aumento. Observe, ó, que passou um pouquinho. Onde eu tenho aqui o ponto baixo entre o ponto X e o outro, ó. Vim até aqui. Agora, pessoal, eu vou caminhar na minha lateral com ponto alto sobre cada ponto baixo que eu tenho. Novamente, eu vou fazer aqui todo o contorninho até a gente chegar aqui, ó. Aonde, na altura, onde a gente tem aqui, ó, o primeiro ponto baixo entre um ponto X e o outro. Aí, eu volto pra fazer o aumento nesse primeiro ponto X com vocês. Vamos lá. Prontinho, pessoal. Caminhei com ponto alto sobre cada ponto baixo. Cheguei até na altura aqui, ó. Observem que meu, aqui, ó, onde a gente fez aqueles aumentos aqui nessa carreira do ponto X, ó. O meu ponto baixo entre um ponto X e o outro. Aqui, a gente vai começar a intercalar, ó. No primeiro ponto baixo, que tá em cima do primeiro ponto alto do ponto X, eu trabalho um ponto. No segundo aqui, eu trabalho dois pontos. E agora, pessoal, a gente vai intercalar, ó. Nesse ponto X eu fiz o aumento, nesse daqui eu não faço. Eu só trabalho ponto alto sobre cada ponto baixo. Nesse, eu não faço o aumento, ó. Nesse próximo aqui, eu já faço. Trabalho aqui, ó. Dois pontos aqui no segundo ponto baixo, que tá aqui em cima do ponto X. Nesse daqui, eu fiz o aumento. No próximo aqui, eu já não faço. Só trabalho um pontinho alto sobre cada ponto baixo. Nesse ponto X eu não fiz aumento. Nesse, a gente já faz, ó. Trabalho ponto alto sobre cada ponto, ó. E no ponto baixo do meio, dois pontos. E como eu fiz lá do outro lado, vocês vão intercalar assim, ó. Nesse ponto X eu trabalhei dois pontos. Nesse, não. Nesse, trabalhei. Nesse, não trabalho. Nesse, já trabalhei. E assim, vocês vão contornar, fazendo um aumento no ponto X, no próximo, não. Um sim, um não. Até terminar aqui todos os pontos X e chegar no último aqui. Eu volto pra fechar a carreira e falar a quantidade de aumento que a gente ficou aqui desse lado. Vamos lá. Prontinho, pessoal. Fiz aqui, ó. Fui fazendo um aumento. No próximo ponto X, não. No próximo, sim. No próximo, não. Fiquei com 11 aumentos aqui também. Esse último ponto X aqui, ó. Eu só fiz ponto sobre ponto, porque o meu aumento ficou em cima desse daqui. Cheguei aqui, fiz o último ponto alto no último ponto baixo. Pula a primeira, vai na segunda correntinha. E finalizo com um ponto baixíssimo. Faço uma corrente e já cortei o meu fio. Agora, novamente, eu vou vir. Vou deixar pra arrematar bem no final, pessoal, ó. Cheio de pontinha. Vou vir com o fio verde. Vou inserir aqui. E essa carreira eu só vou iniciar. Porque tanto na lateral como na parte oval, a gente vai passar uma carreirinha de novo de ponto baixo pra gente começar o acabamento, ó. Vou puxar. Uma corrente para um ponto baixo. E vou fazer aqui, pessoal, ó. Um ponto baixo sobre cada ponto alto que eu tenho. Vou fazer assim, ó. Tanto na lateral, quanto na nossa parte oval. Um pontinho baixo sobre cada ponto alto. Quando eu chegar na parte oval, ó. Nem que repuxe, ainda tá um pouquinho repuxado, tá? Eu vou fazer novamente, ó. Aqui nos aumentos, onde tem dois pontos, eu trabalho um ponto baixo nesse ponto e outro ponto baixo nesse. Só vai ficar um ponto baixo sobre cada ponto alto. E assim, vocês vão completar toda essa carreirinha. Não tem erro, ó. Tanto na lateral, quanto na parte oval. Um pontinho baixo sobre cada ponto alto, tá bom? Vamos fazer todo o contorninho. Novamente, quando chegar aqui, ó. Onde a gente tem um aumento, só trabalho um ponto baixo sobre cada ponto. E assim, vocês vão contornar toda essa carreirinha. Ficando assim, ó. Aí, eu volto. Prontinho, pessoal. Fiz um ponto baixo sobre cada ponto alto aqui do meu trabalho. Aqui na parte oval, agora, vocês puxem assim, ó. Pros pontos X. Fica tudo no lugarzinho certo, ó. E fica assim. Chegado aqui, ó. Fiz o meu último ponto baixo nesse ponto alto. Vou vir aqui, ó. Nessa correntinha. E vou finalizar com um ponto baixíssimo. Vou fazer uma correntinha para um ponto baixo. Vou fazer mais três. Ficando com quatro correntes aqui, ó. Que uma serve como um pontinho baixo. Todo o trabalho, a gente vai fazer assim, ó. Vou pular um, dois. E no terceiro ponto baixo, trabalho um ponto baixo. Três correntes. Eu fiz quatro, porque isso daqui vale como um pontinho baixo. Pulo dois pontos no próximo pontinho baixo. Três correntes. Pulo dois pontos no próximo ponto baixo. Trabalho duas correntes. Pulo dois pontos no próximo ponto baixo. Três corrente. Perdão, eu esqueci até de uma aqui, ó. Três corrente. Pulo dois pontos no próximo ponto baixo. Três correntes, pulo dois pontos no próximo ponto baixo. Três correntinhas, pulo dois pontos baixos e no próximo pontinho baixo. E assim, pessoal, vocês vão contornar todo o nosso trabalho, tanto na lateral quanto na parte oval. Quando tiver faltando duas alcinhas pra finalizar, eu volto e faço com vocês. O número de correntinhas desse trabalho sempre tem que ser número par, tá certo? A gente precisa de número par. Eu vou contornar, quando tiver faltando duas alcinhas aqui, aí eu volto pra fazer com vocês. Sigam essa repetição, sempre três correntes, pulando dois pontos e no próximo um ponto baixo. Sigam aí, quando tiver faltando duas alcinhas, aí eu volto. Pessoal, eu trabalhei toda a volta do meu tapete. Eu voltei aqui, faltando aqui, ó, esse pedaço aqui pra terminar. Essa alcinha, ó, essa última alcinha aqui, é minha alcinha de número oitenta e um, tá? Eu vou adaptar cinco alças aqui com vocês. Na verdade, duas. Olha como eu vou fazer. Lembrando que essa é minha alcinha de número oitenta e um. Eu vou fazer, ó, três correntes. Se eu pegar de novo, que soltou. Uma, duas e três. Vou pular um pontinho baixo no próximo ponto baixo. Essa alça eu adaptei. Faço uma, duas, três correntinhas. Pulo dois pontos baixos. No próximo, trabalho um pontinho baixo. Uma, duas, três correntes. Pulo um, dois e no próximo, um pontinho baixo. Uma, duas, três correntes. Aqui eu pulo um pontinho baixo e vou no próximo, trabalho um ponto baixo. Uma, duas, três correntes. Vem aqui bem no pezinho aqui, ó, e trabalho um pontinho baixo. Aqui eu fiz com vocês, ó, essa correntinha aqui era de número oitenta e um. Eu fiz a alcinha de número oitenta e dois, oitenta e três, oitenta e quatro, oitenta e cinco e oitenta e seis alcinhas eu fiz com vocês. No meu tapete ficou com um total de oitenta e seis alças em volta dele. Se vocês fez o tapete maior, vocês precisam de alcinha número par pra tá trabalhando esse acabamento. Eu adaptei aqui, ó, eu voltei nessa alça, lembrando, era de número oitenta e um. Fiz a alça de número oitenta e dois, oitenta e três, oitenta e quatro, oitenta e cinco e oitenta e seis com vocês, tá certo? Precisei adaptar só uma e duas alcinhas pra bater certinho, só que eu fui intercalando aqui nessas cinco alças. Tô com oitenta e seis alcinhas em volta do meu tapete. Confiro de vocês, se precisar adaptar mais, podem adaptar, tá certo? A partir de agora, pessoal, a gente vai trabalhar o acabamento. Pra quem tá seguindo a passadeira, a partir dessa próxima carreira, a gente vai fazer até acabar toda a passadeira. Vocês vão ver a passadeira mais pequena, mas como não tem adaptação, vocês vão seguir aqui até terminar tudo comigo. Vamos lá. Pronto, depois que a gente finaliza as alcinhas, eu vou vir aqui dentro com um ponto baixíssimo. Vou subir duas correntes, que é meu primeiro ponto. E vou vir aqui dentro e faço mais seis pontos. Com as correntinhas, eu fico com sete pontos altos aqui dentro, ó. Quatro, cinco, seis e sete pontos. Trabalhou os sete pontos, uma corrente só. Na próxima alcinha, um ponto baixo. Uma corrente, enrolo o fio na agulha, venho na próxima alcinha, trabalho sete pontos. Trabalhado os sete pontos aqui na alcinha, faço uma corrente, na próxima alcinha, um ponto baixo. Uma corrente, na próxima alça, sete pontos de novo. Trabalhado os sete pontos, ó. Uma corrente, na próxima alcinha, um pontinho baixo. Uma corrente, na próxima alcinha, eu venho e faço os sete pontos de novo. Trabalhado os sete pontos, uma corrente, na próxima alcinha, um ponto baixo. Uma corrente, na próxima alça, sete pontos. E assim, pessoal, vai ficando assim, ó. Vocês vão intercalando assim, numa alça, sete pontos, uma corrente, na próxima, um ponto baixo. Uma corrente, na próxima, sete pontos. Vocês vão fazer tanto na lateral, quanto na parte oval. Eu vou terminar o meu e já volto pra gente começar a próxima carreira. Vamos lá. Prontinho, pessoal. Fiz aquela sequência em toda a minha peça. Chegado aqui, ó. Fiz os sete pontos. Uma corrente, venho nessa alcinha, ó. Faço um ponto baixo. Uma corrente, pula a primeira, venho na segunda correntinha aqui e finalizo, ó. Bateu certinho, por isso que é importante aqui as alcinhas serem número par. Agora, eu vou caminhar com ponto baixíssimo até o meu quarto ponto, ó. Pulei o primeiro, o segundo, o terceiro e venho no meu quarto ponto. Faço três correntes. Vamos fazer quatro, porque a primeira é para o ponto baixo. Tô com quatro. Pego uma laçada, laço esse ponto baixo aqui, ó. E faço um ponto alto em relevo. Três correntes. Agora, porque a primeira aqui foi para o meu ponto baixo. Venho aqui, ó, nos sete pontos. Pulo o primeiro, o segundo, o terceiro e no quarto eu faço um pontinho baixo. Se o de vocês repuxar, vocês podem fazer quatro correntinhas de espaço, tá? Eu vou fazer o meu com três, ó. Três correntes. Enrolo o fio na agulha, laço aqui o ponto baixo e trabalho um ponto alto. Três correntes. Pulo um, dois, três e no quarto ponto alto trabalho um pontinho baixo. Uma, duas, três, corrente. Enrolo o fio na agulha, laço aqui o ponto baixo e faço um ponto alto. Três correntes. Pulo um, dois, três e no quarto ponto alto eu faço um ponto baixo. Três correntes, enrolo o fio na agulha, laço aqui o ponto baixo, ó, e faço um ponto alto em relevo Feito o ponto em relevo, três correntes, pulo um, dois, três e no quarto ponto um pontinho baixo nele Três correntes, enrolo o fio, laço o ponto baixo fazendo um ponto alto Uma, duas, três correntes, pulo um, dois, três e no quarto ponto um pontinho baixo Três correntes, enrolo o fio, laço o ponto baixo e faço um ponto alto E vai ficando assim, pessoal, com esse detalhe maravilhoso, ó Vocês vão fazer isso tanto na parte oval quanto na lateral Quem tá fazendo a passadeira, sigam igualzinho aqui, tá certo? Eu vou, se o de vocês repuxar muito, vocês podem fazer com quatro correntes de espaço Eu vou fazer o meu e já volto com a última carreira, vamos lá Prontinho, pessoal, fiz aquela sequência em toda a minha peça, olha como ficou uma graça Chegado aqui três correntes, eu venho aqui, ó, pego uma laçada, venho no último ponto baixo E faço um ponto alto em relevo Três correntes, venho aqui, ó, na primeira correntinha e faço ponto baixíssimo Agora eu vou caminhar com ponto baixíssimo até o ponto alto Ponto baixíssimo nessa corrente, na próxima e na próxima também Vem em cima do ponto alto e faço ponto baixíssimo Aqui, pessoal, eu vou subir duas correntes para o meu ponto alto Vou voltar aqui e vou fazer mais três pontos Ficando com quatro, ó Faço três correntinhas Pego as duas alcinhas e faço um pontinho baixo Três correntes Pego essa alcinha e faço um ponto baixo Fiquei com dois picôs Pego uma laçada e no mesmo espaço Trabalho três pontos Perdão, quatro pontos Aqui, pessoal, o meu leque vai ter quatro pontos Dois picôs e quatro pontos Se de vocês ficar muito apertado O ponto de vocês for maior Pode fazer o leque com três pontos Aqui eu vou vir direto em cima do ponto baixo Com um ponto baixo sobre ele Se o de vocês repuxar Vou fazer um exemplo aqui, mas eu vou desmanchar Faça uma corrente e vem aqui, ó Ponto baixo Uma corrente, enrola o fio E novamente aqui faz o leque O meu, se eu fizer essa corrente, ele é embabada Então, depois do leque, eu venho direto E faço ponto baixo sobre ponto baixo Enrola o fio, venho no ponto alto E trabalho outro leque, ó Quatro pontos Três correntes para um picô Pego essas duas alcinhas do ponto Faço um ponto baixo fechando o picô Três correntes Pego essas duas alcinhas Faço um ponto baixo Enrolo o fio na agulha Volto em cima do ponto alto E trabalho mais quatro pontos Um, é, venho direto Perdão, já ia fazendo a correntinha Venho direto aqui, ó Em cima do ponto baixo Ponto baixo sobre ele de novo Enrolo o fio na agulha Em cima do ponto alto Sempre vai ficar o leque Que é três pontos Quatro pontos Quatro pontos Três correntes para um picô Pega aqui essas duas alcinhas Faço um ponto baixo Três correntes para o segundo picô Pega essas duas alcinhas Ponto baixo Pega uma laçada Volto no mesmo espaço E trabalho mais quatro pontos Venho aqui, ó Em cima do ponto baixo E trabalho outro ponto baixo Ó, o meu fica perfeito Sem a correntinha de espaço Por isso, se você estiver repuxando Faça a correntinha aqui dos dois lados E vou seguir assim por toda a minha peça Só feito ponto baixo Enrolo o fio na agulha Vem em cima do ponto alto E novamente Outro leque Quatro pontos Três correntes para um picô Pega aqui essas duas alcinhas Ponto baixo Três correntes para um picô Pega aqui essas duas alcinhas Um ponto baixo Fiz o segundo picô Pega uma laçada Volto aqui, ó E trabalho mais quatro pontos Venho direto em cima do ponto baixo E trabalho outro ponto baixo E assim, pessoal Tanto na lateral Quanto na parte oval Vocês vão fazer, tá? Se repuxar É só fazer uma correntinha Aqui dos dois lados E eu vou terminar o meu assim Quem tiver feito na passadeira Termine assim também Que daqui a pouco Eu volto para fechar a carreira E mostrar o resultado Vamos lá Prontinho Eu trabalhei toda a minha peça Com aquela sequência Aqui eu vou vir em cima Aqui, ó Desse pontinho baixo Vou fazer um ponto baixo Aqui E vou vir direto Pular primeiro Vendo a segunda correntinha Do leque Finalizo com um ponto baixíssimo Faço uma corrente Já cortei o meu fio Agora a gente vai ver Que é o resultado dessa peça Vamos lá Prontinho Pessoal Tá aqui mais um resultado De uma videoaula Olha a nossa peça Como ficou Espero muito Que vocês tenham gostado Tenham conseguido Confeccionar Tá certo E se gostou desse vídeo Compartilhe E se puder Se inscreva no nosso canal Eu vou ficando por aqui Até nessa próxima aula Tchau Tchau